Obrigado, irmão Bambuco, pela palavra, que Deus continue usando a sua vida. Nós vamos chamar o irmão Marcelo, que vai estar fazendo uma singela homenagem a todos os professores aqui da igreja. Deus abençoe, seu ministério. Pastor, conte com as nossas orações. E lá na porta ele vai estar no final do culto, dando explicações para os irmãos, que quiserem conhecer mais. Ele vai dar também o panfleto, ele traz informações, quem quiser contribuir para o ministério, ele vai passar uma conta. Não sei se está no panfleto, o panfleto não está, né? Mas ele passa particular. Deus te abençoe. Amém. Amém, graças a Deus. Como nós dissemos pela manhã, hoje é um dia muito especial. Nós comemoramos o dia dos professores. E nós, eu como responsável pela Escola Bíblica do Unical, gostaria de homenagear os professores que atuam na nossa Escola Bíblica do Unical. Eu já gostaria aqui, inclusive, de reforçar o recado, né? Nós, todos os domingos, a partir das nove horas da manhã, nós temos a nossa Escola Bíblica do Unical. Se você é um irmão que está aqui e não se frequenta a nossa Escola, você é o nosso convidado. Participe todos os domingos, a partir das nove horas. Eu separei um texto, antes de entregar aqui uma lembrancinha, uma poesia de Arefusa, que em professora, muito breve, ela comenta sobre a importância do professor na Escola Bíblica do Unical. Diz o seguinte, professor da Escola Bíblica do Unical, escolheste a melhor parte, aprendeste com o grande mestre, sabe as lições de amor e verdade. Ministras, a fé, o amor, a bondade, a consagração. És o baluagem, és o verdadeiro cristão. Cada domingo, está em suprontos, missão estudada, apontamentos, esboço, feito com dedicação e amor. Reconheceste a grande responsabilidade. Lidas, com crianças, adolescentes, jovens e adultos, és o amigo, és o irmão. Tem-lhes a palavra da verdade, a vida sagrada, o livro de Deus, a fonte do velho ensino que norteia o pecador. É a luz do velho ensino, convencendo, perdoando, instruindo, consolando. Amém. E o Senhor abençoe a vida de cada um dos professores da nossa Escola Bíblica do Unical. Gostaria de convidar os professores para ver a frente. Nós temos aqui, ó, uma lembrancinha. O pastor, por favor, vamos fazer aqui uma pedrinha. E aí depois nós vamos orar pela vida dos nossos queridos professores. Que Deus abençoe, pastor. Sim, irmão Ezequiel. Pode vir, Ezequiel. Está na ordem do professor. Ixi, podem vir os professores aqui, eu separei com Ezequiel. Deus abençoe. Amém. Porque eu fiz uma dedicatória, então por isso que eu estou entregando por nós. Edson. Edson, por favor. A irmã Miriam está aqui. Deus abençoe, Miriam. Edson. O irmão Ibanir, o Senhor, ele vai chegar. Deixa eu pegar aqui. Cadê o irmão Ibanir? Aqui. O irmão Ibanir. Deus abençoe. Valdeires. Irmã Ibanir, a irmã Ibanir, a irmã Ibanir, a irmã Ibanir, a irmã Ibanir, queridas. A irmã Ibanir, a irmã Ibanir, a irmã Ibanir. A irmã Ibanir, a irmã Ibanir, a irmã Ibanir, a irmã Ibanir. A irmã Ibanir, o Senhor, que eu estou entregando por nós. E para concluir, as professores das crianças, é diferente. é um material que vai auxiliar também no Ministério Pantil. Olhem para aí, meninas, aqui na frente. Por favor, Thalita, Bruma... Amém. 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 Eu sei que nós temos irmãos aqui que atuam profissionalmente como professores, né? Nós também gostaríamos de parabenizá-los. Porém, essa equipe que tem trabalhado, tem auxiliado no Ministério Pantil na área do ensino. Vamos dar uma salva de palmas para os nossos professores. Vamos dar uma salva de palmas para os nossos professores. Vamos dar uma salva de palmas para os nossos irmãos. Eu gostaria de agradecer a vida dos nossos irmãos que têm se colocado à disposição nesta área do ensino. Vamos nos contar aqui, né? Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estar aqui no nosso ensino, para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra e para adorar, Senhor, do Teu nome. Neste momento, de uma forma muito específica, Senhor, eu gostaria de colocar nas Tuas mãos a vida de cada um dos professores, Senhor, que tem trabalhado durante este ano de 2017 na Tua casa, Pai. Muito obrigado que o Senhor tenha dado conhecimento, Senhor, inspiração para que estes queridos irmãos, eles possam, Senhor, nos ensinar. que o Senhor possa abençoar a vida familiar, a vida sentimental, a vida espiritual, a vida profissional, de cada um dos que está aqui na igreja, Senhor. que o Senhor possa, Senhor, fortalecer a fé destes queridos irmãos, para que eles possam, Senhor, continuar sendo exemplo, Senhor, aqui na Tua igreja, Pai. Muito obrigado pela dedicação deste Teu certo. Que esteja abençoando, Senhor, as nossas vidas, que nós, como alunos, nós possamos estar com os nossos corações abertos, Pai, para aprender muito mais a Tua Palavra, Senhor. Sua assistência que eu te peço, que eu te peço, em nome de Jesus, é que nós oramos a mim. Amém. A igreja pode sentar. Quero agradecer ao Marcelo, como líder do Ministério da Educação Cristã. Ele vai continuar, ele vai sair, não. Hoje nós tivemos uma baixa, né, triste, mas ao Marcelo quero agradecer este mimo, né, que aos professores, que a tarefa do professor não é fácil. Temos aqui o pastor, o missionário do Alburo, que é professor e diretor acadêmico. Ele sabe que a tarefa é árdua. E, Marcelo, obrigado. Obrigado mesmo pelo reconhecimento por todos os professores desta igreja que têm se dedicado ao estudo, ao preparo. Não é só chegar no domingo. Há uma semana de preparo, uma semana de estudo, e isso é desgastante. Parabéns a todos vocês. Deus abençoe. Uma salva de palmas do nosso líder e do Ministério da Educação Cristã. Nós vamos ouvir as crianças agora. Eu quero, já, enfrentar a bênção apostólica. Nós vamos ficar atentos à apresentação das crianças. Teremos um breve relatório sobre o que foi a tarde feliz de ontem. E vamos ouvir uma pequena peça. Vamos assistir juntos uma pequena peça e apresentação musical. que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, e as consolações do teu Santo Espírito, dirija toda a igreja do Senhor, agora para como sempre. Amém. Vamos ouvir as crianças. Amém. 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 A Bia, não é? Eu já ouvi falar da Bia, mas eu quero ser que tem a Bia, Bia. Também é outro carrinho, uma que é super boa cidade. Não, não é legal. Ela desrespeitava todas as leis. Andava pelas calçadas, atropelava os pedestres. Ah, tem coisa melhor que correr por aí, não é, meninas? Uma vez, ela correu a 180 km por hora. Você acredita? Lógico que acredito. Eu quero chegar a 200. Mas, então, ela conheceu mal e tudo mudou. Mas, não, o que é isso? O que é mal? Há algum tempo antes... Essa Bia, viu? É fogo. Um dia eu perco ela, viu? Eu só queria que ela conhecesse o caminho e o meu braço verdadeiro caminho. O que é isso? O que é isso? Mas, não é possível. Você tem algum problema? Não, eu não. Você nunca ouviu falar sobre o Manual? Manual? O que é isso, Manual? Todos precisam de um manual Eu não preciso de um manual Ah, não, desse jeito não dá Criança, vamos chamar o manual? Vamos lá Um, dois, três Manual Boa noite Mas o que está acontecendo aqui? Ah, veio correndo E caiu aí, bateu E você? Ah, meu Deus do céu Você não conhece essa placa? Eu não conheço Vocês conhecem essa placa? Sim Pare, preste atenção O que diz a palavra de Deus? Pois só Jesus É o caminho Não existe outro caminho É? É, refleta comigo Criança, só Jesus É o caminho Só Jesus É o caminho Você conhece Essa placa? Não caiu Vocês conhecem essa placa? Sim Vocês conhecem essa placa? O que significa? É, preferência É, preferência É, preferência É, preferência Ter preferência A Jesus Porque quando você dá preferência a Jesus Você se torna filho de Deus E assim será chamado Porque não tem outro caminho Porque não tem outro caminho, filha Porque não tem outro caminho Porque não tem outro caminho Prestou atenção na palavra de Deus A gente tem que continuar prestando atenção na palavra de Deus A gente já entendeu que é só Ele que é o caminho Que não há outro caminho Que a gente não pode se estacionar longe do pecado Porque o pecado nos separa de Deus Porém Se acontecer um deslize nesse caminho Você pode retornar Você pode voltar na primeira forma Você pode voltar para Jesus É mesmo? Entendeu? E você está longe de Jesus Poxa É, eu gostou Você aprendeu agora sobre mamar? Entendi E feitação do chão Eu entendi E eu quero Eu quero tratar com o presente Eu quero dar a presente Eu quero que Ele entre de novo no meu coração E quando eu fizer alguma coisa Quando eu pensar Quando eu falar E quando eu fizer alguma coisa Que não é o cara de Deus Eu sempre tenho que pedir perdão a Ele Eu quero que ele entre de novo Muito bem, filha Parabéns Você fez uma linda escolha Você voltou para Jesus Mas tem mais pessoas que precisam voltar para Jesus Quem precisa voltar para Jesus, pessoal? Eu! Enquanto isso Num dias atuais Meu Deus, você muda mesmo, viu? Sempre morrendo aí Mas não pode ser muito mais para as pessoas É, mas eu ouvi Que a Bia Depois de fazer tudo no anó Ela mudou de mim E Pensando bem Só queria fazer algumas perguntas Não vou poder bater mais em mim? Não, você vai ter que conspitar as suas letras Vai ter que mudar suas atitudes Não pode ser assim Porque você pode machucar as pessoas Você pode machucar a você mesma Não é que você pode machucar as suas letras? Não Não Ah, mas ela mudou para o melhor, né? Sim, a Bia mudou E a vida dela mudou, não mudou Você também pode mudar Você quer mudar? Eu quero Eu achei legal A parte do Tudo o que E pensa Faz e fala Fala Que não agrada a Deus Aí eu preciso pedir para ela Isso, você está assistindo a mudar Para toda a sua vida Mas eu acho que Manoel pode me explicar melhor, não é? Pode Vamos chamar uma palma Para que ele pode me explicar Para você e para todos os outros crianças Chama, Manoel Oi Oi E então Ontem Nós apresentamos essa peça para as crianças Foi a maneira que nós encontramos De poder evangelizá-las De para elas entenderem um pouquinho Da palavra de Deus E no final da peça Nós falamos sobre o clube da salvação Né? E elas gostaram E nós tivemos aqui 68 crianças Que foram cadastradas as novas Mas nós tivemos mais de 68 crianças Foi um momento muito gratificante Para nós Graças a Deus Nós tivemos um bom número de contários Aqui também Para nos ajudar Nós até votamos O nome das pessoas Que estiveram aqui E nós gostaríamos de fazer Um agradecimento Para a equipe E a gente vai compartilhar A irmã Ione A irmã Carla O João O Caio O Lucas A Rita O Gerson O Pira E o Cleiton Que são do Oropó A Lúcia O Pastor A Ivania A Luciana A minha mãe Esteve aqui também ontem A Joyce A Jéssica A Lisandra Miria A Crisleina Marcelo Zé Mauro E a irmã Sônia Além de nós Na equipe do Ministério Infantil Nós muito obrigada Pela colaboração de vocês Teve mais pessoas Que doaram Não só Com brinquedos Mas também fizeram uma oferta Foi muito importante As crianças agradecem Ficaram muito felizes E emocionadas Com esse trabalho E o principal Nós conseguimos alcançar Que foi o objetivo De lançar A sementinha No coração De cada uma delas E graças de Deus Isso foi feito Tudo foi feito Com a memória de Deus Ontem Eu não sei se Alguma das meninas Gostaria de falar alguma coisa Mas assim A minha experiência Pessoal Eu saí daqui Muito feliz E emocionada Com o trabalho de ontem Foi muito legal Também porque Os meninos que estão Sendo evangelizados Lá a gente está Fazendo trabalho O meu pai faz Treinamento de futebol Eu estou indo lá Durante a semana Para a gente fazer Uma delocional E eles estavam Participando aqui E eu fiquei muito feliz Que eles puderam Falar alguns versículos Então Que os irmãos Possam continuar Orando também Por esse trabalho Porque Pelos irmãos Também possam Estarem no PG Porque Ali é uma porta Que foi aberta E Possam estar Também Para aquele grupo Também Eu não se machucou Nem eu cheio Tudo bem com elas Só Mostração As crianças O nosso tema Da nossa tarde O que eu fiz ontem Foi Pare Olhe E siga Jesus Vamos falar todos juntos? Pare Olhe E siga Jesus A nossa divisa Como há De um nome A palavra De um nome A ver Disse Jesus E siga Jesus Eu sou o caminho Eu sou o caminho A verdade A verdade E a vida E a vida Ninguém vem ao Pai Ninguém vem ao Pai Se não por mim Se não por mim João João 14 14 6 6 Agora nós vamos Tantar a nossa música Atena 1 2 2 3 4 5 5 6 6 8 8 9 10 10 11 12 12 12 13 13 15 15 15 16 16 18 19 20 20 21 22 22 22 22 22 23 23 24 25 23 24 25 26 28 29 29 30 30 30 31 25 30 32 32 30 31 32 33 33 34 35 35 35 35 Pai, eu vou botar aqui o que Cristo fez por mim Pai, eu vou botar aqui o que Cristo fez por mim Ele me salvou e me deu perdão E é hora de vir meu coração sair Eu vou botar aqui o que Cristo fez por mim Eu gostaria de chamar uma voz aqui, é o que é na frente para orar para o policial infantil da nossa igreja A Deus, muito obrigado por mais uma vez Nós queremos agradecer Porque essas irmãs têm dedicado o seu tempo Senhor, para passarem a essas crianças Senhor, o teu amor E Jesus disse que deixaram vir as minhas criancinhas Todas as tais de alguém que me deu Ó Deus, que cada dia nós possamos estar orando por todos esses irmãos Que tem dedicado suas vidas para trabalhar com as crianças E que eles possam sentir a alegria de ver essas crianças crescendo Entendendo, entendendo e ouvindo da tua palavra Aceitando a ele e levando aos seus familiares Muito obrigado ao Pai Ajuda De tudo aquilo que essas irmãs, que esses irmãos precisam E também que o Senhor possa a cada dia estar com essas crianças Para que eles possam crescer na graça, no conhecimento, intelectualmente E que a vida deles sejam graças únicas e exclusivamente Para a honra e glória do Santo e bendito nome Muito obrigado Senhor Nós oramos assim agradecidos Em nome de Jesus Amém Amém